Sabe aquele sonho que parecia impossível e de repente se torna realidade? Ele saiu do Ceará num caminhão com melões pra tentar ser ator. Val Schneider, venha pra cá! Aí eu disse, eu vou em Roma e do meu sonho. Você tem duas escolhas na vida, ou ficar parado e esperar que aconteça algo. Então eu sonhei alto, eu disse, eu vou, acho que a vida é isso, eu me jogo. Que criou o projeto no palco da vida. Eu falei, se eu realizasse o meu sonho, eu ia fazer o máximo de pessoas tocar sonhos no Brasil e no mundo. Tudo acontece dentro de um casarão no Rio de Janeiro, onde funciona o Instituto Palco da Vida. A primeira escola de arte da Leopoldina, em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Que em 12 anos já atingiu mais de 4 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, através do teatro, dança, música e incentivo à leitura. O projeto acabou me salvando de todas as formas. Tô querendo ser aquilo que jamais eu nunca pensei de ser na minha vida. O trabalho em equipe é a coisa principal que a gente tem que ter. Música Legenda Adriana Zanotto